Oi e aí, boas-vindas a vocês. O programa Saúde Mais, mais ciência, mais bem-estar, mais prevenção está começando agora. Fica com a gente, envia a tua sugestão de pauta para saúdemais.tv.com.br Recebemos no estúdio a Elisabeth e o Otávio e vamos falar sobre a síndrome de Morcier. Nossa convidada é a médica geneticista Elisabeth Lucas, mestra em pediatria e doutora em endocrinologia pela URGS. Também é membro da Sociedade Brasileira de Genética Médica e pós-doutora em aconselhamento genético em predisposição hereditária ao câncer no Hospital Albert Einstein em São Paulo. Também está conosco o Otávio da Silva Jeremias, soldador de manutenção industrial, residente do município de Erechim, interior do Rio Grande do Sul, e pai do Vicente, o menino aqui que está com a gente, um guri que tem a síndrome de Morcier. A síndrome de Morcier, ou displasia septo-óptica, é uma condição rara que afeta um a cada 10 mil nascidos vivos. Foi descrita pelo neurologista franco-suíço Georges de Morcier em 1956. Elisabeth e Vicente, bem-vindos aqui ao Saúde Mais, aqui à TVE. Elisabeth, primeiramente, vamos conceituar o que é a síndrome de Morcier. Obrigada, parabéns pelo tema. Bom, a síndrome de Morcier, como bem descreveste, é uma síndrome que é composta de uma tríade. Ou seja, clinicamente, o médico pode estabelecer quando a criança tem uma displasia óptica e também uma normalidade da linha média. E, por conta disso, ele também tem alterações e pode ter alterações hipofisárias, que é a hipófise, nossa glândula, que produz os hormônios. Então, esses são os sinais clínicos que podem estabelecer o diagnóstico clínico desta condição. Tá certo. Bom, Otávio, quando é que tu percebeu que o Vicente era um menino um pouco diferente? Bom dia, Patrícia, tudo bem? A gente percebeu quando o Vicente tinha cinco meses, né? A minha esposa, que ficava com ele, cuidava ele mais em casa, ela notou que ele ficava girando os olhos, né? E que ele ficava com o olho como uma molinha puxando para o lado, né? Foi quando a gente foi atrás de recurso e a gente descobriu, na primeira ressonância, né? A displasia septo-óptica e a síndrome de Morcier. Sim, inicialmente tu pensou que pudesse ser algo somente na visão, assim, que indicativos? Sim, a gente pensou que seria só um problema na visão, né? Tanto que ele começou a usar óculos até a gente entrar mais a fundo no assunto, né? E descobrir que ele tinha cegueira bilateral, né? Total, né? E as outras patologias também. Doutora Elizabeth, isso é comum? O casal, enfim, a mãe ou o pai perceber através do olhar, em determinado momento do desenvolvimento? Como é que, quais são os sinais? Bom, nem todos os pacientes que têm essa síndrome têm alterações oculares. Mas, no caso, o sinal clínico relevante para que fosse estabelecido o diagnóstico clínico foi a mãe observar a questão da visão, que poderia ser um estrabismo, um estagmo. Então, a partir disso, o médico fez a ressonância. Eu estou conhecendo a história agora. E, provavelmente, investigou do ponto de vista hormonal. Porque o diagnóstico, a princípio, foi precoce. E ele, então, eu não conheço. Hoje, eu apenas conheci o menino, o paciente. Mas, alguns pacientes têm como diagnóstico o sintoma inicial a baixa estatura. Porque a glândula hipofisária, então, ela produz o hormônio de crescimento e outros hormônios também. Ele manda as glândulas produzirem. Então, no caso dele, essa investigação deve ter levado a saber se ele tem ou não tem deficiência hormonal. E nem todos os pacientes têm. Então, é uma síndrome bastante heterogênea nas suas manifestações. Entendi. Bom, como é que foi a gravidez? Enquanto esse momento, a espera do Vicente, isso não alterou em nada? Vocês não tinham como saber, durante esse momento da espera, que o Vicente viria a ter uma síndrome? A gente fez todo o acompanhamento possível, como é de praxe, as ecos morfológicas e tudo mais. E não constou nada. Tanto que, quando a gente descobriu essa questão da visão, o Vicente também tinha uma deficiência para se locomover, para se mexer. O que acontece? Ele não conseguia firmar o tronco, ele não conseguia se levantar. E isso também levou a gente a procurar ajuda. Daí que a gente descobriu. Hoje, ele evoluiu muito, tudo através de terapias. Sim, tem que ficar fazendo diferentes acompanhamentos, à medida que a infância é muito diferente, até de um mês para o outro. Sim, e como a doutora falou sobre essa deficiência hormonal, a hipófise, segundo os doutores que atenderam nós, a endocrinologista falou que ela tem um tamanho reduzido de uma criança normal. Então, agora, até os quatro anos, ele teve um desenvolvimento, assim, normal, né? Ela disse que pode acontecer alguma coisa agora a partir desta idade, né? Quais são as causas, doutora, da síndrome? Então, menos de 1% dos casos tem alterações na linha média por conta de teratógenos. É menos de 1%. A maioria dos casos tem causas genéticas. Então, vocês imaginam, assim, que um ser, quando é formado, ele recebe metade dos genes da mãe, metade do pai. E, algumas vezes, esses genes não têm nenhuma alteração. Mas existe o risco de os nossos filhos terem uma mutação espontânea. Ou seja, aquela pessoa tem uma mutação, mas não foi herdada. Então, existem vários genes que controlam o desenvolvimento da linha média. Tem um gene principal, mas outros dois também envolvidos, né? Então, a necessidade de se investigar tanto do ponto de vista, bem, a história familiar, para ver se pode ter algum familiar que tenha alguma manifestação menor da síndrome. Porque existem casos herdados em que a manifestação no pai ou na mãe, ela é... Porque não tem uma penetrância completa. Ou seja, a pessoa pode ter e não ter todas as manifestações. Então, há necessidade de se investigar até para fazer o aconselhamento genético. Tá, certo. Às vezes, a gente não sabe, né? Leigos, a gente não sabe a diferença do hereditário e do genético. O hereditário, a gente vai, de fato, herdar da família. E o genético não. O genético é próprio do ser, que pode ser a partir da mutação. É que, vamos supor que um casal, ele faça o genoma completo e eles não têm nenhuma mutação. Eu digo assim, existe um risco muito pequeno, menor que 1%, de que ocorra uma mutação no desenvolvimento embrionário. Então, esses casos são casos que a gente chama de esporádicos, que não têm história familiar e que a mutação aconteceu naquele indivíduo. Porém, na literatura existem casos em que é genético e foi herdado de um dos pais. Então, a necessidade de se investigar tanto a criança quanto os pais para saber se existe um risco de acontecer para a irmandade. A maioria dos casos dessa síndrome não é hereditária e o risco é muito baixo para a irmandade. Já para os filhos do paciente, eles teriam um risco de até 50%. Tá certo. O Vicente foi aí pegar um colinho da mãe agora, né, Otávio? Como é que foi receber o diagnóstico? Foi, na verdade, um choque para vocês? Ou até, de certa forma, é um alívio? Porque aí você sabe como encaminhar o tratamento. Na verdade, foi bem impactante, né? Pela questão, assim, de a gente buscar recursos e foi toda uma novidade para nós, né? A gente se adaptar, né? Sabendo que o Vicente, ele tinha uma cegueira, porque até então, os cinco meses, o Vicente, para nós, ele enxergava, né? Então, quando a gente descobriu, foi um impacto, assim, bem profundo, né? A gente teve que se adaptar à questão de apresentar tudo para ele, de explicar tudo, né? O que estava à volta dele, né? E, com questão disso, ele faz fisioterapia motora, terapia ocupacional e fonoaudióloga, né? E, em questão da visão da deficiência hormonal que ele teve, dessa displasia, má formação no cérebro, né? Ele teve problema com textura de alimentos, né? Então, ele não ingeria alimentos. Faz um ano e oito meses que ele começou a ingerir alimentos, né? Através das terapias que ele pulou toda aquela fase de uma criança gatinha, de dar os primeiros passinhos, assim, sabe? Ele evoluiu, assim, ele atropelou algumas fases da vida, né? Em questão da deficiência, né? Deixa eu ver... Faz um ano e oito meses, um ano e nove meses que ele deixou de tomar um leite que a gente importava da Alemanha, né? Através da Biolab, pela questão de ele não conseguir ingerir alimentos, né? Ele ia ingerir alimentos, né? Ele passava mal e por causa da textura dos alimentos, né? Que, como os doutores da nossa região explicaram pra nós, né? Em decorrência da síndrome e da deficiência visual, né? Ele não, digamos assim, não tinha como ele enxergar e ter o desejo, entender como era aquilo, né? Ele tinha que sentir. Então, muitas coisas ele recusa sentir na mão, né? Por conta da textura e quando ele tentava ingerir, ele passava mal, né? Hoje, assim, o Vicente, ele tá com quatro anos e quatro meses, né? Ele ingere todo tipo de alimento, né? A carne, por causa da textura fibrosa, né? Ele só mastiga e a gente tem que retirar da boquinha dele. Mas os outros alimentos ele ingere normalmente, assim, sabe? Ele desenvolveu uma fala perfeita, os movimentos, assim, ele deu um avanço imenso, sabe? E é desafiador também, porque eu tenho certeza que muitos telespectadores, eu mesma não conhecia essa síndrome. Então, muita gente tá sendo apresentada essas condições ao Vicente pela primeira vez, né? Então, a questão é de também ser orientado para a melhor terapia, né, doutora? Então, como tu disseste, um para dez mil nascimentos. Isso quer dizer, eu estimo que em Porto Alegre tenhamos vinte mil nascimentos. Então, pelo menos duas crianças com a displasia. Uma estimativa, provavelmente sem diagnóstico. E como o bem o pai falou, o diagnóstico é muito importante para o estabelecimento das condutas. Frente a quais são, porque como é uma displasia que já aconteceu, os sintomas estão presentes. O que acontece com o crescimento é que, às vezes, há necessidade de mais alguma situação que ele vai monitorando. Mas esse diagnóstico permitiu todo esse tratamento, que é a reposição hormonal, que é as físicas. E também compreender que, às vezes, as pessoas que têm deficiências, quem sofre mais somos nós. Porque, na verdade, eles não tiveram aquele dom. Então, às vezes, também, como o pai falou, é difícil a aceitação. Mas em compreender por que o outro tem determinados problemas e poder auxiliar, é um tratamento. Conhecer a história natural, o que pode estar sendo visto. Então, parabéns pelo colega lá de Erechim, que fez o diagnóstico. É isso aí, é importante. A orientação é fundamental. A gente vai seguir conversando depois do intervalo mais sobre a síndrome de Mocciê. Saúde, mas faz um intervalo e volta já. Saúde Mais está de volta e a gente continua a conversar sobre a síndrome de Mocciê com a médica geneticista Elisabeth Lucas, membro da Sociedade Brasileira de Genética Médica e com o Otávio da Silva Jeremias, residente do município de Erechim e pai do Vicente, de quatro anos, portador da síndrome de Mocciê. Otávio, o Vicente é um menino muito esperto. A gente conseguiu aqui conversar um pouco antes de começar o programa. Alguma questão cognitiva ele tem, apresenta? Notável que as pessoas conseguem notar, algumas pessoas, nem todas, é a cegueira. Mas, assim, como eu disse, o Vicente desenvolveu muito a questão da dicção dele. Para uma criança de quatro anos hoje, ele sabe falar inglês, espanhol e italiano. Várias coisas, vários itens. Ele tem um acervo de piadas infantis, de 150 piadas. Ele desenvolveu ouvido absoluto. Hoje ele tem a capacidade de ouvir uma música e achar o tom no teclado e tocar essa música. A questão de afinar um violão. A questão, assim, das orações, vamos supor, um exemplo, o Pai Nosso, a Ave Maria, a Salve Rainha, o Creio, sabe? Com uma dicção perfeita, né? Hoje, dentro das limitações do que a gente ensina para ele, ele aprende na escola. Se alguma pessoa próxima a ele, ou que ele conhecia no momento, falar uma palavra errada, ou uma frase, ele corrige essa pessoa, sabe? Então, assim, ele, digamos assim, ele não tem um dom, que é a visão, né? Mas ele ganhou outros vários. E hoje, assim, ele se vira super bem, né? Ele, tipo assim, ele tem uma destreza, ele pede para ir ao banheiro, ele pede o que ele quer se alimentar, o que ele tem desejo, sabe? E, nossa, foi um grande passo para nós, sabe? Que quando a gente iniciou essa descoberta, até os dois anos, mais ou menos, a gente, assim, não sabia como é que ia ser, né? E, de repente, ele deslanchou, assim, alavancou, sabe? Numa evolução, assim, significativa, sabe? A gente ficou surpreso como pais, sabe? Elisabeth, o Otávio falou algumas terapias, que o Vicente é paciente. Quais são os tratamentos disponíveis, como é que é, assim, para quem tem a síndrome de Morsier? O que é que se indica? Terapia ocupacional? A gente sabe que normalmente é individualizado, né? Mas o que é que é indicado, o que é mais comum? Então, o tratamento, ele é sintomatológico. Então, se o paciente tem deficiência hormonal, tem que, nós temos, é um tratamento muito viável, que é reposição hormonal. Em relação às outras questões que o Vicente precisou, que foi atraso no neurodesenvolvimento, ele está, talvez, muito a questão da visão influenciou nisso, porque não se sabia que ele não tinha visão, que é cegueira. E essa cegueira, em alguns pacientes, ela pode ser unilateral, só um olho, outros é bilateral. Mas o mais importante é como a natureza, ela é sábia. Então, vamos dizer assim, displasia foi naquela região central do cérebro, não teve um desenvolvimento adequado, que incluiu o nervo óptico, o septo pelúcido, a glândula pineal, todo o cérebro fez outros caminhos e deu dons muito importantes para ele, que é a questão da audição, da visão, da linguagem. Então, ele é favorecido de outras formas. E é importante essa visão que as pessoas podem ser diferentes, e que, para ela, os dons que ele tem devem ser bem estimulados e viver mais favoravelmente ele com esse dom do que ficar... Ah, mas não tem visão, sabe? Por enquanto, ainda nós não temos como estabelecer a visão. Mas eu acredito que, no futuro, não só para ele, mas para outras pessoas, possam ser desenvolvidas alguma questão de tratamento mesmo da visão. Agora, como que isso vai ser? Não sei, mas eu sei que já existem pesquisas, não especificamente para essa síndrome, mas para outras pessoas que têm problemas visuais. Bom, até quando recebeu o diagnóstico, você recebeu o amparo da saúde pública? Você conseguiu fazer alguns tratamentos via saúde pública? Foi particular? Como é que foi? No início, a primeira consulta com o neurologista foi particular e a primeira ressonância. Após os diagnósticos, a gente teve todo o amparo do município, através do SUS, através da Secretaria Municipal de Saúde. Hoje, a gente só não consegue amparo, que surgiu, como a doutora falou, não tem nada específico para essa síndrome. Mas a gente descobriu, através de outras crianças que foram para outro país, na Tailândia, fazer aplicações de células-tronco. Que elas têm um poder fora do normal, para a nossa concepção como pais. E a gente acompanhou essas outras crianças aqui do Estado e em outros estados do Brasil. Elas tiveram melhoras significativas. Algumas crianças têm percepção de luz, outras enxergam, não com a totalidade da visão em 100%, com o auxílio de óculos, e teve uma melhora, e é uma esperança. Hoje, ele é um tratamento experimental, feito na clínica da BEIC, em Bancoff. Não sei se eu pronuncio em certo. E tem essa possibilidade. Como a doutora falou, não é específico. E a gente soube dessa oportunidade faz cinco meses, desse tratamento experimental. Então, hoje, a gente está buscando e fazer isso. Pode dar certo, como não pode. Se ele vinha não dar certo, ele não vai acarretar em nenhuma mudança na vida do Vicente. Mas a gente vai ter o sentimento. Não, a gente tentou. Porque é o nosso filho. E a nossa preocupação, hoje, a gente está aqui como pais. A gente auxilia ele, a gente está zelando por ele. Mas, no mundo que a gente vive atualmente, no futuro, talvez a gente não esteja aqui por um determinado tempo. E a gente se preocupa com isso. Então, todos os possíveis tratamentos que a gente vai pesquisando, que a gente vai buscando, e vê que tem uma chance, a gente está indo de atrás para conseguir fazer. Sim. Doutora Elisabeth, o que a senhora acha disso? É importante buscar um tratamento possível, um pouco mais anticonvencional? Está nos dizendo, mas que é um recurso provável, que possa ter algum efeito? Eu estou aqui bem numa saia justa, porque eu não recomendo esse tipo de tratamento. Quando eu soube do caso, eu fui num local, que é do INAEIT, National Institute of Health, onde se depositam todos os estudos, que são estudos aprovados pela Comissão Científica. Em relação a este tratamento, não há nenhuma descrição metodológica que o meio científico possa estar aprovando. Então, eu recomendo que os pais ouçam outras opiniões antes de embarcar num tratamento que não se sabe exatamente a metodologia. Porque para uma pessoa, para um médico, recomendar um tratamento, tem que haver publicações científicas relativas àquela situação. Então, enquanto isso não há, no meu caso e da Sociedade Brasileira de Genética Médica, a qual eu também represento, nós não recomendamos tratamentos os quais a metodologia e nem os resultados estão publicados em artigos científicos. E eu imagino que também diferentes países têm diferentes legislações, evidentemente, isso acho que é de qualquer área médica, existem estudos e entendimentos diferentes culturais também. Não, na verdade, os tratamentos, eles passam por um crivo internacional. Eu não sei se vocês lembram daquele chinês que fez uma modificação genética em gemelares em relação ao vírus HIV e ele foi preso. Ele, inclusive, veio para o Brasil, fez uma publicação e a publicação foram vistas que estava... Então, assim, existe um controle do meio científico para essas situações. Eu posso estar errada, mas eu não vi nada em relação a essa situação na condição da síndrome septuórdia. Por isso que é muito importante o debate e a informação. Eu gostaria de saber, o Vicente frequenta a aula? Ele pode? Vai à aula? Como é que funciona? Ou ele fica em casa, a mãe, em tempo integral, pai? Não, ele frequenta a escola, né? Eu e minha esposa trabalhamos, ela é confeiteira, né? Ele está no segundo ano na escola, né? Agora ele está no maternal 2, né? E isso ajuda e acarreta no desenvolvimento dele, né? Só voltando a falar sobre a clínica, né? Nenhum médico recomenda esse tratamento, tanto pediatra, neuropediátrica, a gente foi gastropediátrica, que faz acompanhamento do Vicente, né? Mas a gente acompanhou crianças que foram para lá, crianças que não têm a visão, que nunca viram o mundo pela primeira vez, e hoje essas crianças, através desse tratamento, elas têm percepção de luz, né? Ou elas enxergam com uma totalidade de 70%, 60% a visão, né? Através de óculos, né? Elas têm uma visão melhor. E para nós, né? É um desafio, né? Eu vou dizer para ti assim, é complicado tomar essa decisão, muito complicado, né? Mas é uma esperança, né? E hoje, como base, a gente não tem referências brasileiras, como a doutora falou, né? Só que a gente tem referências de outras pessoas que foram para lá e fizeram esse tratamento, né? Então, a gente toma como base isso, e é uma esperança, né? Então, no meu alcance como pai, no alcance da minha esposa como mãe, tudo que a gente puder fazer para melhorar a qualidade de vida do nosso filho, a gente vai estar buscando. A gente deseja tudo de lindo e perfeito para o Vicente, que ele tenha a maior sorte e o merecimento do universo para ele ficar cada vez melhor e se desenvolver cada vez melhor. Essa é uma notícia boa também, né, doutora Elisabeth? Que o Vicente, ele vai ser cuidado de várias formas e também ele frequenta a aula, né? Enfim, isso também, porque muitas vezes a vida social pode ficar comprometida, assim, receber o acolhimento na escola, é um desafio para os pais, né? Que estão buscando sempre o melhor tratamento, os mais diferentes, mas na escola também, né? Então, essa inclusão, ela é muito importante. E esse ato da TVE de divulgar uma síndrome rara, porque às vezes as pessoas também têm medo do desconhecido. Ninguém, como tu mesmo disse, nós não esperamos que o nosso filho tenha uma deficiência visual importante, isso é um choque, porque a gente não conhece mais quantas crianças têm e que não sabem que, por exemplo, o Vicente tem uma qualidade de vida, uma inclusão importante, ele recebe os tratamentos. E pelo que eu observei hoje, ele é uma criança de bem com a vida, né? Ele canta, ele fala, ele tem uma série de dons. E é isso que é muito importante, essa divulgação, para dizer, olha, apesar de não ter a visão, ele também está bem adaptado, nós estamos fazendo tudo que nós podemos para... Agora, eu recomendo que vocês tenham cuidados, porque nas publicações científicas, a gente vê os desfechos. E às vezes nós temos que tomar cuidado, porque as crianças que tu estás vendo são relatos de casos, que a gente chama que não tem muita força. E além disso, não teve um estudo para dizer isso. Porque às vezes é fácil alguém dizer, olha, melhorou, mas como que foi essa melhora e qual era a causa, entende? Então, porque não dá para botar todas as deficiências visuais na mesma situação, porque podem ser mecanismos diferentes, os tratamentos podem fazer efeito para alguma situação e outra não. A gente teve esse contato com a clínica, através do representante, a gente mandou todos os exames possíveis e solicitados, eles fizeram uma avaliação clínica. Todas as crianças que foram hoje para esse hospital, elas têm síndromes diferentes, digamos assim, patologias que seguem, mas quase todas elas partem do mesmo princípio. A questão da deficiência hormonal, a deficiência visual e a diabetes insípidos, que é acarretado, acho que, doutora, em função da hipófise. Então, as crianças, as pessoas que foram para lá, até pessoas mais jovens, adolescentes, elas partem do mesmo princípio e a gente considera isso. Como eu disse, é uma tentativa e, como pai, eu acho que muitas pessoas, são pais e mães que estão em casa, muitas pessoas que vão estar vendo esse programa, elas têm filhos especiais, é uma chance e a gente tem que lutar. E hoje o Vicente tem inclusão social graças a mim e a minha esposa, porque nada é fácil em questão de saúde, em questão de escolas, em questão de incluir ele. Hoje, muitas coisas a gente tem que lutar. Eu posso dizer assim, não é uma luta você chegar lá, vamos incluir o meu filho, não. Você tem que bater na mesma teleca, você tem que ser persistente e você tem que dizer não. E é uma luta que não termina exatamente, ela segue dia a dia e a gente vai desejar tudo de melhor para vocês. Certo. O Vicente é uma pessoa muito querida ali, está ainda no colo da mãe, mas muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada. O Saúde Mais, Mais Ciência, Mais Bem-Estar, Mais Prevenção, fica por aqui. Tchau, Bairro, se cuida. Até a semana que vem. Tchau, Bairro. Tchau, Bairro. Tchau, Bairro. Legenda Adriana Zanotto